E aí rapaziada, beleza? Uma boa tarde a todos aqui, agora são 1h53, estamos gravando mais um vídeo de CSGO aqui para vocês, muitas pessoas aí curtem pra caramba esse game, eu também curto demais gravar, infelizmente eu não consigo gravar point blank para vocês, devido a meu computador não ser tão bom assim, porém, estamos gravando CSGO, deixa eu só abaixar um pouquinho o som, estamos num casual aqui né, então vamos lá, estou no time TR, eu estava CT porém eu me matei, eu nem ia para o TR porque esse mapa aqui eu gosto muito de jogar TR, né, o pessoal está voltando porque esse cara está na way, e é isso aí, vamos do que? Vamos de 12, eu estava treinando muito ontem, é, é, Dust, com 12, deixa eu só dar uma ajuda no meu mouse aqui, e é isso aí meu, eu queria agradecer a todo mundo que assiste meu canal aí, que curte minhas gameplays, estou trazendo esse novo conceito aqui no canal, opa! e não fazer parte desse Battery Asso Santo... 對 galera eu vou até explicar algumas das coisas que muitas pessoas tem dúvida sobre a questão da 12, posto agora eu não sei usar mas agora é interviewing seu no faculty, Gustavo eu também não sei usar... morri agora de vacilo também, que eu não vi esses cara Ah, Gustavo eu não sei muito jogar de 12, não sei o que lá, eu prefiro a K-47, é, eu vou fazer o seguinte nesse... nesses vídeos aqui eu vou trazer Conceitos E o que eu sei Sobre as armas, correto? Correto, Gustavo Bacana que minha mãe começa a usar o aspirador agora Vai fazer um barulhinho bem baixinho Mas tudo bem Então vamos lá Aí vocês chegam aqui pra mim E me perguntam Pô, Gustavo, eu queria saber um pouquinho sobre tática de 12 Que nem esse, esse CT aí tá lascado Porque tem 5 TR Vai pegar ele Toma Morreu, vacilão Mas é o seguinte 12, galera É uma arma que você não pode usar ela de longe Todo mundo sabe, inclusive na vida real Olha, pomba, pru Então, o conceito da 12 é o que? Tiro em pequena distância Você tem vários tipos de 12 Você tem a nova Você tem a 12 que é automática E você tem uma outra 12 que é de camuflagem Que é aquela de cano cerrado, né? Que inclusive tem até no GTA San E aí o que acontece? Qual que é a 12 que eu prefiro? Eu prefiro a 12 automática Por quê? Porque ela dá o tiro Dá vários tiros Ela tem 7 balas no pente Ela dá os 7 tiros seguidos Então, o que acontece? Não tem a questão de você ficar esperando recarregar E você fazendo a tática do Q Que eu vou mostrar pra vocês Ela não é tão eficaz Porque ela ainda faz a recarga Que nem eu vou utilizar agora a 12 Eu pego aqui Eu vou pegar uma ganada de distração Só pra atacar aqui Pra chamar a atenção do pessoal Então, beleza Eu tô aqui com a minha desert Eu vou dar o tiro Tá vendo? A 12 automática Ela vai de boa Porém a nova Eu vou pegar na próxima partida A nova Vocês vão ver que ela Ela faz ainda o tempo de recarga Isso é uma coisa que o CS tem Que o CS tem E não tem no... No... Desculpa Não tem no Punt Blank Punt Blank Se você pega uma 12 Que ela não é automática Ela dá o tiro E faz assim Entendeu? Ela não precisa daquela questão da recarga Ó, galera Tem um cara aqui No pontinho Ó Tá vendo? Ah, caramba Mano, o ruim do casual, galera É sério O ruim do casual é que Ninguém cala a boca, mano Pra prestar atenção nos passos Por isso que o competitivo é o melhor Eu tô... Eu tô... Eu tô banido, né Do... Do... Competitivo Durante mais dois dias Porque eu fiz a cagada de ficar Brincando De tacar molotov nos caras E aí eu taquei num companheiro e morri É, morrisse mesmo Mas é o seguinte Então o conceito da 12 é esse Aí muitas pessoas chegam pra mim e falam assim Pô, Gustavo Caraca, mano Eu vejo você jogando de AK-47 E a mira sobe muito Por quê? Porque a AK-47, o recuo dela É muito escroto, mano É um bagulho muito escroto Nessa questão Então, ela tem que ser o quê? Tem que ser na base do clique Ou Senão a mira pra baixo, entendeu? Aí ganhamos Tem que ser o free kill aqui na base do CT, cara É, o que que é isso? O cara inativa Olha, o cara tá inativa O que que é isso? Acabotar Então, beleza, ó Tamo de... Tamo de... Vamos de AK agora Vou mostrar pra vocês como que eu faço Ó Os tiros, ó Tá vendo o recuo? Olha isso daqui, velho Olha isso daqui, tá vendo? E olha... Olha a clicada, ó Ó, a clicada, ó Tá vendo? É um outro tipo de... De mira Totalmente diferente Por isso que, às vezes, quando eu jogo de AK-47 Não me desespero Por quê? Porque se eu me desesperar Eu tô ligado que eu vou ter que abaixar a mira E etc, entendeu? Então, só vem esse pecado Sim, sim Bom, eu não vou... Não vou falar pro pessoal que eu quero Porque eles estão falando sobre tática Ai, caramba Eu tinha visto ele, velho Tem B, tem B Meu freio tá uma bosta 2-5 Então, AK-47 é outro estilo Cara, Alp também Alp é uma arma que eu curto muito jogar Porém, eu só curto jogar quando eu tô naquela cagada Manja aquele dia que você tá muito bom de mira E é um mapa aberto Eu não curto jogar De Alp Na Inferno Eu não curto jogar De Alp Na Cobblestone Eu não curto É... Jogar Caralho É o senhor Então, os outros conceitos Eu gosto muito de Alp A Alp é uma arma muito apelona, velho No primeiro tiro, entendeu? Que nem... Vamos lá Ó, todo mundo pergunta também SG O conceito das armas, né? Que eu sei, assim, né? SG é uma arma muito boa, velho Eu sou... Tem dia que eu pego pra apelar, velho Ok? Porque... Geral Meu, é uma arma muito boa Fazer o link Ô, patrão Você não sabia que aqui é casual E os CTs também sabem aonde vão? Não é, senhor? Não é, senhor? Então, pronto, mano Não fica falando Ô, vamos lá Vamos lá Que vocês vão perder, velho É, resta... É sério, mano Jogar quieto é o melhor jeito de você jogar Tá bom, tá bom Tomou uma bronca? Vai ficar melhor ainda pra gente jogar Ó Ó O bombe já perdeu... O bombe já perdeu ela por quê? Poxa, deixa o cara falar, mano Ó lá Mano, eu vou ficar mirado porque vão aparecer aqui Acho que tem... Opa 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 Tira resolver isso agora Tá Ah, que merda É, mano Mas isso é bom pra mim É mal bagulho louco, né, galera Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham entendido esse vídeo Certo Foi um pouquinho do que eu sei sobre as armas Recomendo vocês jogarem de SG, sim De Alp, sim De 12 automática, sim Nova também Nova depende da sua tática também Eu vejo que nem o meu amigo lá, o Wilson Ele joga muito de nova E ele é bom, entendeu? Então vai de jogador pra jogador, velho Hoje não, brother Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!